Marinho e Caleb treinam e devem viajar para Internacional X Fortaleza. O atacante Marinho já treina com o elenco do Fortaleza e tem chances de viajar nesta terça-feira, 10, mirando o jogo contra o Internacional, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro. O duelo ocorre na quarta-feira, 11, às 19h. Marinho estava no departamento médico com edema muscular na região posterior da coxa esquerda. Quem também deve ser relacionado é o Meia-Caleb. Caleb estava em transição após processo de fortalecimento muscular. Ele está há mais de dois meses sem atuar. Rossetto e Santos seguem no departamento médico do Lyon. O Fortaleza é vice-líder da Série A, com 48 pontos, em 24 jogos. O Botafogo, líder, tem 50, em 25 jogos. O Inter é o décimo e somou 32 pontos. Tem 22 confrontos.